O oitavo festival de vídeos digitais de educação matemática e Aline e Tim apresentam Poemática Um poema sobre matemática e todas as outras coisas A matemática está em tudo Tudo desse mundo Até onde você não vê Na poesia e na filosofia E sabe por quê? Lá na Grécia Antiga, esse negócio de humanas exatas não existia Quem tinha o privilégio de só poder se preocupar em pensar Pensava em tudo Tudo sobre o mundo Todo bom matemático é também um bom filósofo Conteste tudo e todos Inclusive a ti mesmo Isso é matemática O dom da dúvida é uma dádiva Sem a dúvida, para onde a gente iria? Perdidos nos encontramos no mundo de Sofia Se não duvidarmos dos nossos caminhos e repensarmos as nossas decisões As nossas vidas seriam só cópias do dia anterior Numa sequência que converge para a morte E o que é a vida senão isso? Uma sequência de eventos que converge para um ponto comum a todos Tudo e todos tem o mesmo fim Mas a gente pode seguir caminhos diferentes E será que isso é possível? Sequências com pontos diferentes convergirem para o mesmo local? Eu sei, eu sei Parece que eu estou misturando as coisas, né? Mas não Na verdade eu estou unindo novamente a todos Porque a super especialização pode acabar te transformando em um cavalo de antulhos E você não precisa esquecer de todo o resto para se tornar um especialista Se você quiser, você pode sim ser um físico e guitarrista Matemático com alma de artista Mas cuidado Cuidado com essa lista Não tem como ser cientista negacionista Nem cidadão de bem E racista Da beleza da arte e da poesia ao doce soar de uma harmônica melodia Com um jogo de palavras metódico Que brinca de misturar os termos sem deixar de ser lógico E com uma lógica matemática Nada discreta, mas não como essa discordância direta Que diz que se você for matemático Então não poderá ser poeta É natural Uma coisa ou outra Você não pode ser os dois O mundo nos ensina a separar Mas eu sempre quis ser como dois Que é primo E também é par Será que isso é ser irracional? E o que afinal de contas é ser irracional? É agir com sentimentos Ou é o resultado de raiz de dois? Agir com sentimentos é como subir no alto de um trampolim e pular Acreditando numa aposta cega Em algo que você não pode provar Sabe quando tu mal conhece alguém? Mas já acaba confiando? Então A gente nunca vai saber o valor exato de raiz de dois Mas seguimos acreditando Acreditando que a sua exatidão é inalcançável E que ele se estende infinitamente E que o infinito por sua vez é tão abstrato Quanto a explicação do que é o amor de fato E ah, o amor O amor é um caso à parte Tão bonito, mas tão complicado Me lembra Fibonacci Amar é estar em equilíbrio Olhar no olho e ver aquele brilho É respeitar a personalidade de cada um Estando numa proporção perfeita De dois pra um Ah, eu sei Eu tô confundindo tudo de novo Que afinal de contas Tudo isso tem a ver com matemática Ok, ok Você venceu Batata frita Digo, digo Matemática Vamos dizer onde tá a matemática? Na música Na oitava abaixo No meio tom Na arquitetura da catedral Da física de partículas a espacial Tá na sombra do arranha-céu No tamanho da folha de papel Tá na geometria da mesa de sinuca No cálculo da área Do terreno baldio Tá na teia da aranha No homem-aranha Tá no marketing Tá na previsão do tempo Tá na sua dívida com o banco Na inteligência artificial No reconhecimento facial Na taxa de natalidade Mortalidade No crescimento da cidade Tá na probabilidade Tá no seu privilégio Tá no valor das coisas E até na eficácia das vacinas E infelizmente A matemática também tá No câncer que nos mata É, nesse também Mas eu tava falando mesmo Era desse aqui, ó Será que eu fui convincente? Será que eu dei exemplos o suficiente Pra dar pra entender Que a matemática tá presente Em todo momento Inclusive no tempo No princípio No meio E no final dele Inclusive Ela tá presente no tempo De duração desse vídeo Que olha só Acabou E no final dele